Música Boa noite, o Viçosa Notícias está começando. Confira agora os destaques do jornal desta sexta-feira, 11 de novembro. Professores são premiados em sessão solene na Câmara de Viçosa. Prefeitura de Viçosa promove vacinação contra meningite. Ex-alunos da UFV participam de festividades neste final de semana. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A gente inicia o jornal falando de um incêndio registrado no bairro Santo Antônio. O corpo de bombeiros militar de Viçosa foi acionado na noite desta quinta-feira, por volta das 19h30, para atender uma ocorrência de incêndio no bairro Santo Antônio. Chegando ao local, testemunhas relataram aos militares que a vítima apresenta histórico de distúrbios psicológico e, após um surto, teria teado fogo em um colchão. O fogo se alastrou por todo o quarto, danificando de forma generalizada cama, guarda-roupa, cômoda, janela e forro. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio durou aproximadamente 30 minutos. Inicialmente, ele foi debelado por populares que utilizaram uma mangueira de jardim e, em seguida, foi finalizado pela guarnição dos bombeiros. Segundo eles, a vítima inalou bastante fumaça e foi encaminhada para atendimento médico pela equipe do SAMU. O imóvel ficou aos cuidados de um parente da vítima. Parabéns aos bombeiros pela rápida atuação. A Prefeitura de Viçosa anunciou o início da vacinação contra meningite tipo C. A repórter Isabel Oliveira nos informa sobre como ela vai ocorrer no município. A vacinação contra meningite já está disponível em Viçosa. O município deu início, nesta quinta-feira, à aplicação de doses no público já autorizado. A campanha é uma tentativa do Ministério da Saúde de Minas Gerais em ampliar a faixa etária autorizada a receber a vacina e também a cobertura vacinal devido ao aumento de casos de meningite C no Estado. E para falar mais sobre como está acontecendo a vacinação aqui em Viçosa, eu estou aqui com o coordenador de imunizações, Jefferson Viana. Jefferson, a quem é direcionada a vacina contra meningite C? A vacina é direcionada ao público de 16 a 30 anos, não vacinados contra meningite nos últimos 5 anos. E do que se trata meningite? A meningite é uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que é o meningococo. No Brasil, o sorogrupo que tem maior incidência é o sorogrupo tipo C. Onde estão sendo aplicadas as doses? As doses estão sendo aplicadas em todas as UBS do município e também nas faculdades, visto que um dos grupos específicos estabelecidos é o grupo estudantil do nível superior e também de escolas técnicas. Também, como todos os trabalhadores de escolas de ensino superior e também todos os trabalhadores de escolas técnicas. E como vai acontecer essa vacinação para os servidores e para os universitários? Os servidores e universitários serão vacinados nas próprias instituições. Aqui em Viçosa a gente conta com as faculdades, Univiçosa, Unopar, FDV, também a Universidade Federal de Viçosa e algumas escolas técnicas. Então, essa vacinação será realizada nessas instituições. E qual o prazo final para receber a vacina e que dias elas vão estar acontecendo? A campanha se iniciou agora em novembro e vai até fevereiro de 2023. Cada UBS tem um dia específico de vacinação na semana. Aí a pessoa pode entrar em contato na sua UBS de referência, de residência, ou também entrar em contato com o agente comunitário de saúde que visita a sua casa. Muito obrigada, Jefferson. Lembrando que todas as informações sobre a vacinação contra a meningite também está disponível no site da Prefeitura, www.vicosa.mg.gov.br. Isabelle Oliveira para o Viçosa Notícias. Obrigado, Isabelle. Hoje, sábado, a Prefeitura instalou tendas na Praça Silviano Brandão para vacinação. Na UFV, a Divisão de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a meningite tipo C para estudantes, servidores e terceirizados. Confira. A Divisão de Saúde da UFV divulgou o calendário de vacinação contra a meningite C que se iniciou nesta sexta-feira e vai até o mês de fevereiro de 2023. O público-alvo da vacinação inclui pessoas na faixa etária de 16 a 30 anos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, ensino superior e técnico, estudantes universitários e técnicos sem limite de idade. A vacinação dos servidores ativos, terceirizados e estudantes da UFV e do Colune acontece na próxima semana, nos dias 17 do 11, das 10h30 às 15h e no dia 18 do 11, das 10h30 às 15h, em local a confirmar. Para a vacinação, é necessário apresentar identidade com CPF, cartão de vacinas e comprovante de vínculo ativo com a UFV. Todo mundo que se enquadra no público-alvo da campanha deve procurar o ponto de vacinação. No próximo domingo, milhares de estudantes do ensino médio realizam a prova do Enem. O Matheus Scatolin traz as informações sobre como vai funcionar a aplicação do exame em Viçosa. Foram mais de 4.800 candidatos que escolheram a cidade de Viçosa para realizar a prova do Enem. O exame será aplicado a partir deste domingo, dia 13. As questões serão sobre linguagem, ciências humanas e também a redação. Já no próximo domingo, dia 20, as questões serão sobre matemática e ciências da natureza. Os locais de aplicação do exame abrirão os portões às 11h30 e fecharão pontualmente às 13h. É aconselhado que os candidatos cheguem com antecedência para não ficarem para o lado de fora. O candidato deverá levar caneta esferiográfica do tipo preta e também com tubo transparente, além do seu documento de identidade oficial. Aparelhos eletrônicos, óculos escuros e chapéus não serão permitidos. Matheus Scatolin para o Viçosa Notícias. Obrigado, Matheus. Boa sorte também a todos os candidatos que farão a prova. Agora, você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e região neste final de semana. O sábado em Viçosa deve ser de tempo encoberto com pancadas de chuva isolada e chuvisco ao longo do dia. As temperaturas podem variar com máxima de 25 graus e mínima de 19. Em Ervalha, o tempo também deve ficar encoberto com pancadas de chuva isoladas e chuvisco. Os termômetros podem registrar máxima de 23 graus e mínima de 17. Em São Miguel do Anta, o sábado também é de tempo encoberto com chuva. A máxima pode ficar em 24 graus e a mínima pode chegar a 19. No domingo, Viçosa deve ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista é de 27 graus e a mínima é de 19 graus. Em Ervalha, o dia deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros podem registrar máxima de 26 e mínima de 17 graus. São Miguel do Anta também tem previsão de dia com nuvens e pancadas de chuva. A máxima prevista é de 26 e a mínima é de 19 graus. Na segunda-feira, o dia em Viçosa deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros podem registrar máxima de 29 e mínima de 19 graus. Em Ervalha, também tem previsão de pancadas de chuva na segunda-feira. As temperaturas podem variar com máxima de 28 e mínima de 18 graus. Na segunda-feira, São Miguel do Anta também deve ter dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima pode chegar a 28 e a mínima deve ficar em 19 graus. O Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. É rapidinho, a gente volta já! O Viçosa Notícias está de volta. Nesta edição, a gente já te falou sobre o cronograma de vacinação contra a meningite tipo C em Viçosa. Também já te informamos sobre a prova do Enem que será aplicada neste domingo. Caso você queira rever alguma matéria, basta acessar o YouTube da TV Viçosa. Mande sugestão de pautas também para o WhatsApp 313623859. A Prefeitura de Viçosa emitiu um alerta sobre o aumento de casos de Covid-19. Nossa equipe conversou com o secretário de saúde que falou sobre a situação. Nós fizemos um alerta a toda a população. Nós temos uma nova mutação, que é a do BQ1. Então, por isso, nós fizemos um alerta, continuando alertando a população que o Covid ainda existe. Ele vai continuar conosco para que a população tenha conscientização, faça a complementação do seu cartão vacinal. E com isso, a gente consiga ter a diminuição nos casos. Nós tivemos uma porcentagem de 25% de aumento nas últimas semanas, devido a essas alterações e também a essa questão da flexibilidade. Fica aí o alerta, pessoal. Vamos continuar nos cuidando. Nessa quinta-feira, aconteceu a premiação Gabriel Rodrigues na Câmara Municipal de Viçosa. A Escola do Legislativo e a Câmara Municipal de Viçosa promoveram nesta quinta-feira a sessão solene, segundo a premiação de professores Gabriel Rodrigues Barbosa de Oliveira. Nesta edição, foram premiados projetos desenvolvidos no período de julho de 2021 a julho de 2022, levando em consideração a aplicação das competências estabelecidas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Foram premiados, em primeiro lugar, o projeto Resgatando as Defasagens na Base do Processo de Leitura do Mundo, uma proposta pós-pandemia, na categoria Ensino Fundamental, das professoras Joana Dark Rezende de Souza e Valéria Martinsmol, da Escola Raul de Leone. Em segundo, o projeto de Internacional da Mulher na categoria Educação Prisional, da professora Germânia Fialho Martins Rezende, da Escola Cid Batista. Em terceiro, o projeto Folklore na categoria Educação Infantil, da professora Franciene Evangelista Monteiro, do Centro Municipal de Educação, Dr. Januário de Andrade. Em quarto, o projeto Interdisciplinar Semana de Combate à Violência contra a Mulher, na categoria Ensino Médio, da professora Elaine Arruda Rodrigues, da Escola Raul de Leone. Em quinto lugar, o projeto Feira do Conhecimento, Saúde Mental e Nutrição, na categoria EJA, do professor Tiago César da Silva e Ariana de Carvalho, da Escola Edmundo Lins. O objetivo do prêmio é valorizar, reconhecer, divulgar e homenagear as ações práticas pedagógicas dos professores que atuam nas escolas municipais e estaduais de Viçosa. Muito bacana ver os professores sendo premiados. Aconteceu na última quarta-feira a votação para a chapa que irá comandar a reitoria da UFV nos próximos anos. Os professores Demetrios Davi da Silva e Regiane Nascentes foram reeleitos. Na última quarta-feira, aconteceu a coleta de manifestação da comunidade universitária para a escolha do novo reitor e vice-reitor da UFV. A votação aconteceu nos três campos da instituição, em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Dessa vez, a votação foi realizada em formato online, com ponto de votações nos campos para quem não tinha acesso à internet em dispositivo. A chapa 1, composta pelos professores Demetrios Davi da Silva e Regiane Nascentes, que atualmente comandam a UFV, foi eleita com 8.667 votos, equivalente a 86,92%. Já a chapa 2, formada pelos professores Carlos Antônio Moreira Leite e Maria Goretti de Almeida Oliveira, obteve 13,08% dos votos, sendo a opção de 920 pessoas. Foram contabilizados 43 votos em branco e 51 votos nulos. Conforme a Comissão de Suporte ao Colégio Eleitoral, estavam aptos a votar 1.232 professores, 1.922 técnicos e 18.621 estudantes. No dia 9 de dezembro, o Colégio Eleitoral se reunirá para definir as listas tríplices, uma para reitor e outra para vice-reitor, que serão enviadas ao Ministério da Educação. Neste final de semana, a Associação dos Ex-Alunos da UFV promove a tradicional reunião anual. O presidente da associação, o professor Teru Ahara, falou com a nossa equipe sobre como irá funcionar as festividades. Foi uma satisfação muito grande, porque foi uma tensão muito grande, uma expectativa, porque o que nós sobrevivemos aqui é o custo desses eventos aqui. E nós, como no período de pandemia, ficamos dois anos sem nenhuma atividade. E, logicamente, como na direção, você tem a apreensão muito grande, como é que vai ser e como é que nós vamos sobreviver. Mas, graças a Deus, a coisa está indo muito bem, as presenças em termos de nossas festividades estão muito plenas. e foi além da nossa expectativa. Então, nós vamos pegar agora a 87ª reunião dos ex-alunos, que, na verdade, é o seguinte, esses nossos ex-alunos são, na verdade, embaixadores da Universidade Federal de Viçosa. Então, eles que estão lá no campo, fora, aqui em outros países, eles que levam a nossa mensagem e da instituição Universidade Federal de Viçosa. Então, esse papel de congregar esses ex-alunos, eu acho que é uma das poucas instituições no Brasil que tem esse tipo de... Então, a programação nossa é... Hoje, nós temos a nossa entrega de convites restantes. Nós vamos ter um happy hour aqui à tarde, com música. Pode ver que as mesas estão aí já no jeito, né? E amanhã, nós teremos um culto ecumênico lá na capela da Universidade. E às 9 horas, temos a Assembleia Geral da Associação. E à noite, às 19 horas em ponto, a reitoria vai iniciar a festividade da entrega das medalhas dos cuinquênios ali na Salão Fernando Sabino. E, a partir das 11h, 23h, então, começa o baile, que superou as nossas expectativas. Estamos com mais de 3.700 convites já vendidos. Então, essa é a nossa satisfação e um alívio, né? Depois de uma pandemia dessa aqui. E também o que representa essa associação para a Universidade e para os ex-alunos. Como disse, são embaixadores da nossa Universidade. As festividades se encerram no domingo com um almoço, ao meio-dia, no Salão de Festas da Associação. Vamos falar sobre esportes. Até o dia 18 de novembro, estão abertas as inscrições para o primeiro Torneio Municipal de Xadrez. Estão abertas as inscrições para o primeiro Torneio Municipal de Xadrez de Viçosa. Uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes, através do Departamento de Esportes e Lazer. O objetivo é estimular a população da cidade à prática do jogo, à interação social e ao desenvolvimento de habilidades como raciocínio, velocidade do pensamento e disciplina. E para falar mais sobre o evento, eu estou aqui com a coordenadora do setor de administração dos complexos esportivos, Ana Paula Teodolino. Ana Paula, como se inscrever? Através do site da Prefeitura, você pode entrar no Portal da Cultura e lá você tem tanto o regulamento como todas as informações do Torneio de Xadrez. E quem está autorizado e pode se inscrever? A população em geral. Especificamente, existem duas categorias, que é a Infanto Juvenil, que é até os 16 anos, e a categoria adulto, que é a partir dos 17 anos ou mais. Quando que vão acontecer os jogos? Os jogos irão acontecer no dia 20 de novembro, no domingo, a partir das 9 da manhã, no Complexo Esportivo situado à Avenida Bernardes Filho, 497. E Ana Paula, qual a importância de realizar um torneio de xadrez em Viçosa? Bom, como você mesmo disse, o torneio está sendo promovido pelo Departamento de Esportes e Lazer, coordenado pelo chefe de departamento, Adailso Abrantes Monteiro. E a importância desse torneio é incentivar a prática do jogo de xadrez e a interação e socialização da população vissosense. Além de incentivar a prática dos jogos nas escolas do município, o próprio jogo desenvolve algumas habilidades, como raciocínio e velocidade de pensamento. Muito obrigada, Ana Paula. E em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes, através do telefone 31 3892 9507. Isabelle Oliveira, para o Viçosa Notícias. Obrigado, Isabelle. Está aí uma ótima oportunidade para quem gosta de xadrez. O Viçosa Notícias está terminando. Lembrando que você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o WhatsApp 31 3612 3859. Para rever alguma matéria do nosso jornal, basta acessar o canal do YouTube da TV Viçosa. Boa noite e até segunda-feira! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.